A CIDADE NO BRASIL Eu sei que tem uma coisa meio forte de alguma injustiça que essa pessoa vai sofrer, alguma traição de alguém próximo e uma injustiça, uma calúnia, alguma coisa nesse sentido. Às vezes até o personagem, como eu tive que desenhar esse personagem, eu imaginava ele de um jeito. E às vezes quando eu estou desenhando eu percebo que talvez ele não seja tão simples como eu imaginei, ou tão linear como eu imaginei, enquanto texto, enquanto... Mas desenhando ele, eu percebo que tem... Esse personagem, por exemplo, ele tem uma... Eu via uma melancolia dele, mas ele tem um lado muito sombrio também. A gente nunca tem controle. Mesmo no texto, ele vai encontrando uma voz própria. Eu achava uma puta besteira isso quando eu ouvia alguém falar. Mas... Mas acontece. É que eu sou... Eu escrevendo o que eu faço, eu sou igual a isso aqui. Eu sou um instrumento, né? Eu não tenho todo o controle do que eu faço. De jeito nenhum. Isso é muito bom de fazer, porque... Não é desenho, eu vou borrando, eu vou subindo, aí eu vou... Eu falo que eu fico meio dançando com o pincel. Aí é legal. Tudo novo. Tudo novo. Eu gosto de música de transe, né?